Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que de lado ela parece Alcione, de frente ela parece o Peric E sua mãe? Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que ela pinta as unhas com a vassoura Ah, você pegou pesado Se liga agora nesse flow Sua mãe é tão puta, mas tão puta que ela se masturba com britadeira de asfalto Ah, ele mexeu com a Manx Sua mãe é tão preta, mas tão preta que quando ela foi estudar de noite, reprovaram ela por falta Sua mãe é tão velha, mas tão velha que ela tá devendo um real pra Jesus Sem falar que ela pula amarelinha assim Tocantins, Amapá, Sergipe, Bahia, Rondônia Ah, sua mãe é tão velha, mas tão velha que ela é avó do Papai Noel Sua mãe era tão velha, mas tão velha que quando ela era criança o arco-íris ainda era em preto e branco Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que ela faz batida na caixa d'água Ah, você me ofendeu, mas tá tudo tranqües Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que ela rolou em cima de quatro moedas de 25 e fez um real Sua mãe é tão velha, mas tão velha que ela ainda tem casaco de mamute Sua mãe é tão preta, mas tão preta que de noite não esconde-esconde Eu pensei que ela tava usando o hack Sua mãe é tão velha, mas tão velha, mas tão velha, mas tão velha A CIDADE NO BRASIL